A CIDADE NO BRASIL 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 Ele manteve o seu punho a apenas 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina. Por que você está usando o manipura, K? O homem vai simplesmente voar. A CIDADE NO BRASIL Bruce Lee. Você já ouviu falar dele? Não. Ele não era um yogi, ok? Ele fez uma demonstração. Então, um jornalista veio e perguntou... Ele ainda não era tão famoso em Hollywood. Ele tinha acabado de chegar em Hollywood. E as pessoas estavam comentando porque ele fez algumas demonstrações e ele era praticamente super humano. Por isso, as pessoas estavam comentando... Um jornalista veio entrevistá-lo e perguntou... Ok, as pessoas andam falando sobre tudo isso. Faça uma demonstração do seu poder. Então, Bruce Lee disse para ele ficar em pé ali. Ele estava perto de uma piscina. A piscina ficava a quase 3 metros de distância. Ele estava em pé ali. A beirada da piscina está a quase 3 metros de distância. Ele disse, fique parado aí. E manteve seu punho a somente 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina. Um homem de 84 quilos voou e caiu na piscina com um soco dado a 3 polegadas de distância. Foi só isso? Não assim. Apenas... E pronto. Por que você está usando o Manipuraka? O homem vai simplesmente voar? Manipuraka pode ser móvel, mas isso não é uma coisa boa de se fazer. Algumas pessoas que praticam certos tipos de artes marciais estão tornando seus Manipuraka móveis a fim de demonstrar certas coisas. Isso não é nada bom. Uma vez que você aprende a mover seu Manipuraka de uma certa forma para fazer demonstrações e coisas desse tipo, Tal pessoa não viverá muito tempo. Portanto, eu não estou dizendo que isso é somente em relação a ele. De qualquer forma, ele está morto. Isso é fácil de dizer. Não nesse contexto. Inocentemente, eles mostram essas coisas em algumas ocasiões. Existem yogis que movem seu Manipuraka e fazem coisas. Essas pessoas nunca se movem fisicamente. Elas ficam sentadas num lugar só. Uma vez que seu centro de manutenção se move, você não move seu corpo físico. Você fica sentado no mesmo lugar, sempre. Acho que em alguns desses filmes de artes marciais, inocentemente, sem saber o que é isso, eles mostram isso. Algumas pessoas idosas estão sentadas, alguém cai, mas elas estão sempre sentadas. Você já viu isso? Porque a pessoa que move seu Manipuraka não deve mover seu corpo. Se ela move seu corpo, ela não durará muito. Ela precisa partir.